Uma mulher que vivia em Londres foi apresentada por amigos a um homem. Eles se aproximaram, começaram a namorar e o homem foi morar com ela. A mulher estava nas nuvens e disse sim, quando após alguns meses ele a pediu em casamento. Mas de repente o homem passou a se comportar de um jeito estranho e um belo dia sumiu, deixando a mulher perplexa e emocionalmente arrasada. Anos depois, ela entendeu porque ele agiu do jeito que agiu ao descobrir o chocante segredo sobre quem era esse homem. Que história! Em 2002, a escocesa Donna McLean estava na casa dos 30 anos, era solteira e vivia num apartamento em Londres. Tinha trabalhado como enfermeira e agora gerenciava um programa de atendimento psicológico em um abrigo para moradores de rua. Seu círculo de amigos era basicamente composto de pessoas que conheceu no trabalho e por ativistas e sindicalistas que, como ela, simpatizavam com causas de esquerda. Boa parte desse grupo participou, em 2002, de uma marcha contra a guerra no Iraque, no centro de Londres, que reuniu cerca de 150 mil pessoas. E foi ali que conheceu um homem que acabaria tendo grande impacto em sua vida. Eu estava um pouco perdida porque o protesto era muito grande. Eu não conseguia encontrar as pessoas. Mas aí, lá no Hyde Park, eu achei o Dan, um amigo meu. Ele estava com um grupo e algumas dessas pessoas eu já conhecia. E ali, o Dan me apresentou a esse cara, Carlo. Ele estava um pouco afastado, de óculos escuros. Eu achei ele lindo. Fiquei bem interessada nele. Na verdade, o Dan já tinha me falado sobre ele, que ele trabalhava como chaveiro. E o estranho é que, vendo o Carlo, eu me lembrei de que eu já tinha visto ele antes. Ele tinha passado no meu apartamento, havia uns nove meses, para pegar umas caixas de papelão. E eu lembro do Carlo conversando com o meu namorado da época. E eu disse, eu conheci você no meu apartamento. Mas ele negou. Ele disse, não, não, eu nunca fui ao seu apartamento. E eu disse, você conversou sobre boxe com o meu namorado. E ele respondeu, não, não me lembro disso. Isso me deixou um pouco irritada. O dia foi passando, aí ele me contou que a mãe dele tinha morrido nessa época da visita ao apartamento. E que ele não se lembrava de nada dessa época. Então, eu deixei passar. Em entrevista ao programa Outlook, da BBC, Donna contou que o dia terminou com o grupo indo a um pub. Ela sentou ao lado de Carlo e eles ficaram conversando. E meia hora depois, ela já estava se sentindo bastante atraída por ele. Ele era do tipo grande, musculoso. Era também ativista de esquerda. E aí falamos sobre política, sobre livros, família. Rapidamente, se tornou uma conversa muito íntima. Parecia que tinha ali uma conexão. Que eu já conhecia ele. Nós todos fomos jantar. E aí as pessoas foram indo para casa. Até que ficamos só nós dois. Então, acabamos indo para o meu apartamento. E depois disso, ele foi ficando. Seis semanas depois, Carlo Neri se mudou para o apartamento de Donna. Os dois saíam para trabalhar e voltavam às cinco e meia da tarde. Carlo é quem sempre cozinhava. Eles iam a festas, saíam para jantar. Frequentavam o mesmo grupo de amigos. Eu não conseguia acreditar que tudo tinha dado certo tão rapidamente. Ele se dava bem com todos os meus amigos. Meus amigos do trabalho adoravam ele. E logo ele conheceu minha família. Ele trouxe os livros dele. Muitos deles eu tinha, porque eram livros de esquerda. Trouxe muitas fotos antigas da família. Fotos da mãe, quando ela era mais nova. Fotos do pai. Algumas fotos da irmã. Antes de se mudar, ele tinha me contado que tinha tido um filho após um relacionamento muito curto, mas que estava afastado dele porque a mãe tinha se mudado para Cornwall. Carlo contou à Donna, que tinha nascido em Londres, de pais italianos. Mas que os pais haviam voltado para a Itália quando a mãe ficou doente. Segundo Carlo, a família era de Bolonha. E quando Carlo propôs à Donna que eles comemorassem um dia dos namorados na Itália, ela topou num ato. Ah, foi lindo. Foram as férias mais luxuosas que eu já tive. Imagina, eu tinha um emprego relativamente bom e ele também ganhava bem como chaveiro. A gente ficou num hotel cinco estrelas, com café da manhã no quarto. Eu nunca tinha tido isso antes. Mas Donna acabou não conhecendo a família de Carlo. Ele já tinha me dito que tinha uma relação ruim com o pai, que o pai batia na mãe e era um homem bastante desagradável. E que ele, Carlo, sentia muita culpa por não ter conseguido proteger a mãe. E ele disse que aquela viagem era então só para a gente se divertir. Foi uma viagem romântica. Donna também tinha problemas nas relações familiares e diz que ambos conversavam muito sobre esses problemas e que isso foi uma das razões pelas quais se aproximaram tanto, tão rapidamente. Outro fator foi que compartilhavam praticamente os mesmos amigos e conhecidos e que a família de Donna gostou muito de Carlo. Minha mãe amava ele. Ele era afetuoso, simpático, levava presentes, vinho, comida. Ele conversava com o meu padrasto sobre motos e história. Jogava sinuca com a minha irmã. Ele era incrivelmente charmoso. Já Donna nunca teve contato com parentes de Carlo. Ele disse que tinha uma irmã vivendo em Londres. Ele ia visitá-la, mas nunca levou Donna junto. Dizia que a irmã vivia em um casamento infeliz e sofria de profunda depressão. Carlo também visitava o filho do relacionamento anterior, na Cornualha. E quando Donna sugeriu que ele trouxesse o filho para Londres, ele desconversou. Ele dizia, você vai conhecê-lo, isso vai acontecer, mas no momento a mãe dele não quer que ele conheça outra mulher. O problema não é você. Eu preciso recuperar esse relacionamento primeiro. Para celebrar o ano novo de 2003, Donna e Carlo resolveram dar uma festa. Chamaram amigos. Carlo cuidou da comida e da bebida e tudo estava indo bem. As pessoas estavam se misturando, pessoas que nos conheciam estavam conversando, se dando bem. Todo mundo de alto astral, numa celebração maravilhosa. Então, Carlo me pediu em casamento. Só isso? Você quer se casar comigo? E eu disse sim. E ele disse, vamos ligar para sua mãe. E ligamos pouco depois do ano novo. E minha mãe disse, o quê? É o que ela queria. Que eu me estabelecesse e tivesse uma vida normal, porque eu tinha ido para Londres. E ela ficava preocupada. E ela gostou da ideia de eu encontrar uma pessoa firme, estável, que cuidasse de mim, porque Londres pode ser um lugar bastante assustador quando você é uma mulher sozinha. Eu acho que eu sabia isso já. De certa forma, eu sabia que ele ia me pedir em casamento. A gente conversava sobre isso, fazia planos, a gente queria ter três filhos e, depois de um tempo, sair de Londres para uma cidade menor. Era o momento certo. E eu realmente achava que esse seria o nosso futuro. Algum tempo depois, Carlo mudou de emprego. Ele disse que agora estava trabalhando para uma empresa italiana de importação e exportação. E passou a se ausentar por alguns dias toda semana. Mas eles continuavam juntos e se entendendo, pelo menos até a chegada do verão. Tínhamos planejado férias de duas semanas. A ideia era dirigir até a França e seguir a rota da competição de bicicleta Tour de France, da qual ele gostava muito. Ele tinha organizado a viagem, estava tudo pronto. Mas na noite anterior, quando eu cheguei em casa do trabalho, ele disse, sinto muito, não vou poder ir. Preciso voltar para a Itália, meu pai não está bem, teve um derrame. E foi. A gente se falava todo dia pelo telefone, mas parecia que algo estava um pouco diferente. Parecia que havia surgido um distanciamento, algo que eu não conseguia identificar direito. Ele voltou e as coisas pareciam normais. A gente saía, se encontrava com amigos, mas eu comecei a me incomodar com o fato de nunca ter conhecido ninguém da família dele. O ano passou e Carlo disse que teria de voltar para a Itália porque seu pai tinha piorado. Donna passou o Natal com seus pais na Escócia. No ano novo, ele ligou dizendo que seu pai havia morrido. E quando voltou, no início de 2004, quando ele voltou, não era a mesma pessoa que foi para a Itália. Ele parecia realmente diferente. Ele deixou a barba crescer, estava todo desgrenhado, tinha perdido peso, os olhos pareciam diferentes. Antes, ele gostava de abraçar, ficar de mão dada e todo esse calor e carinho tinham desaparecido. E quando a gente conversou, ele disse que depois do funeral do pai, a irmã dele revelou que tinha sido abusada sexualmente pelo pai desde os 11 anos. Ele disse que não estava conseguindo lidar com o sentimento de vergonha e culpa por causa disso. E aí, de repente, eu entendi por que a família dele era tão fragmentada e a irmã tão distante. E eu queria ajudar ou tentar dar o máximo de apoio possível, mas ele realmente se afastou. Mesmo assim, eu ainda acreditava no nosso relacionamento. Num belo dia, Dona voltou do trabalho e todas as coisas dele tinham sumido. Livros, roupas, até ímãs de geladeira. Carlo tinha se mudado de casa. Foi muito cirúrgico. Eu fiquei arrasada. Então, duas semanas depois, ele me ligou e disse Ah, não, não quero que isso acabe. Eu só preciso morar em outro lugar por um tempo. Mas eu realmente não quero que nosso relacionamento acabe. Voltamos a ficar juntos, mas ele não morava mais comigo. Ficamos juntos por mais seis meses, mas nunca mais foi a mesma coisa. Em um dia de novembro, nós fomos ao cinema. Ele estava meio que desdenhando de mim, sendo grosseiro. E eu me lembro de ter entrado em um táxi e dele jogando dinheiro em mim. Ele simplesmente não era mais a pessoa que eu tinha conhecido. Era como um completo estranho. E no dia seguinte, ele me enviou um e-mail no trabalho, simplesmente dizendo Acabou. Não vou ver você de novo. Estou em outra. Essa noite do cinema foi a última vez em que Dona viu o Carlo Neri que ela achava ser o amor de sua vida. Ela ficou arrasada com sentimentos que oscilavam entre culpa, tristeza e raiva. Passou a se agarrar ao trabalho. Diz ter levado dois anos para voltar a pensar em namorar de novo. Ela trocou Londres pela pequena cidade inglesa de Folkestone, na costa, onde iniciou um novo relacionamento e teve gêmeas. E diz que, apesar de estar hoje separada do pai das crianças, ter as filhas lhe trouxe propósito, normalidade e estabilidade, coisas que ela tanto queria ter tido na relação com o Carlo. Os anos foram passando. Em 2015, nove anos após ela ter visto o Carlo pela última vez, Dona recebeu uma mensagem de texto de um amigo dos velhos tempos, dizendo, venha para Londres, precisamos conversar. Esse amigo tinha reunido um grupo de pessoas para revelar a elas a verdade sobre o homem que todas elas tinham conhecido como Carlo Neri. Carlo era um policial. Ele integrava uma unidade secreta da Polícia Metropolitana de Londres que se infiltrava em grupos políticos de esquerda e de ativistas na Grã-Bretanha. Eles estavam me dizendo que uma coisa tão importante na minha vida não tinha sido real. Eu me lembro de me sentir completamente fora do eixo, como se tivesse cometido um enorme erro. eu simplesmente não sabia qual era o meu papel nisso. Eu não sabia por que eu estava nessa história. O encontro em Londres na verdade só confirmou o que Dona já suspeitava. Alguns meses antes, ela recebera a visita de uma amiga que passou uns dias na casa dela. Essa amiga trouxe um livro escrito por dois jornalistas e que estava no centro de um grande escândalo na época. Ele revelava vários casos de mulheres que tinham tido relações longas com homens que eram, na verdade, policiais disfarçados. Dona leu o livro em apenas uma noite. Os cabelos da nuca se eriçavam enquanto eu li o livro. Eu não tinha sentido qualquer conexão com a história dessas mulheres, mas o jeito como as relações se desenvolviam. Todos os homens tinham o mesmo passado de algum trauma na infância, uma família distante, uma espécie de crise nervosa e depois desapareciam. Todas essas mulheres tinham algum envolvimento político ou eram militantes de causas ambientais, de direitos dos animais ou de partidos de esquerda. Mas o que realmente mais me impressionou foi a forma como esses homens sumiam da vida das mulheres. Eu pensava, meu Deus, isso parece tanto com o que aconteceu com o Carlo. A verdadeira identidade de Carlo Neri foi confirmada após uma investigação feita por uma rede de ativistas e acompanhada pelo programa Newsnight da BBC e o jornal The Guardian. Após meses de entrevistas com amigos de Carlo durante sua fase ativista e de levantamentos de informações sobre pessoas registradas e endereços em que ele tinha morado, chegaram a um nome. Pesquisaram a família dessa pessoa, viram que os nomes batiam ou com primeiros nomes ou com nomes do meio de supostos parentes de Carlo Neri e mandaram fotos dessas pessoas à dona que os reconheceu de fotos que Carlo tinha colocado no apartamento. Esse nome, enfim, foi encontrado em uma lista de integrantes da polícia. A BBC não divulgou o nome desse policial que se fez passar por Carlo Neri para proteger sua família. A polícia metropolitana de Londres, também conhecida como Scotland Yard, tem a política de não confirmar nem negar a identidade de indivíduos que supostamente agiram em condição de agente disfarçado. Mas eles admitiram que policiais infiltrados cometeram abusos e pediram desculpas às sete mulheres mencionadas no livro dos jornalistas que tinham entrado com uma ação contra a instituição. Elas receberam indenizações após um acordo e a polícia disse que a unidade secreta tinha sido desmantelada em 2008. Aos poucos, como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeças, Donna McLean foi redesenhando sua história com Carlo. Eu fiquei meio que obcecada com aquela história dele não se lembrar de ter passado no meu apartamento nove meses antes da gente se conhecer no Hyde Park. Eu acho que eu já estava sendo monitorada naquele momento. Naquela visita ele ficou sabendo da minha posição política porque viu meus livros, minha música, minha arte. Hoje eu acho que ele estava mesmo interessado em monitorar outra pessoa. Mas eu era bem sociável. Eu acho que eu seria a namorada ideal para ele porque eu conhecia muitas pessoas ligadas a movimentos de esquerda e as pessoas confiavam em mim. Comigo, ele poderia ir para qualquer lugar e as pessoas confiariam nele. Eu fiquei com muita vergonha por ter deixado ele me enganar tanto. Eu fiquei particularmente envergonhada porque ele simulou que teve um colapso mental e eu passei a vida trabalhando com saúde mental. Eu me senti uma completa idiota. Eu até questionei as minhas habilidades profissionais. Toda aquela história da irmã abusada pelo pai dele, nada disso era verdade. É muito cruel, é muita maldade contar uma coisa dessas a uma pessoa próxima que acaba sofrendo com isso. Principalmente se ela também passou por algum trauma parecido. Eles simplesmente não se preocuparam com isso. Eles queriam apenas ter uma história que permitisse que eles sumissem, desaparecessem quando fosse necessário. A revelação catastrófica que levou a um final foi toda planejada. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Dona aguardou uma visita de sua mãe e sua irmã para contar a elas que o simpático homem que fora noivo dela não era quem dizia ser. Eu disse precisamos conversar sobre o Carlo e contei tudo e o que minha mãe realmente não conseguia entender era porque eu tinha sido escolhida o que é uma coisa sobre a qual eu só tenho suposições. Eu ainda estou tentando descobrir por que fui escolhida. Foi daquele tipo de choque que vai aumentando aos poucos. Com o tempo minha família começou a lembrar e questionar todos os momentos todos os eventos e interações com o Carlo. Quando a minha família estava de luto por exemplo ele estava junto quando a gente escolheu a Lápide para minha avó. Ele realmente invadiu a intimidade de todas as nossas vidas não apenas a minha. No início de 2016 Dona McLean entrou com uma ação civil na justiça contra a Polícia Metropolitana de Londres dizendo ter sido vítima de abuso e tortura psicológica pela instituição. Em março de 2022 após seis anos o processo na justiça terminou com uma indenização e um pedido de desculpas da polícia. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast História da BBC News Brasil. do podcast e o podcast e o podcast para o podcast e o podcast Obrigado.